E eu, que contratei um cara pra limpar a frente do meu quintal. O cara me cobrou 200 reais. Eu disse, poxa, isso aí só dá 4 metros quadrados, 2 metros cada lado. Ele disse, não é 200. Aí eu disse, ó, eu dou 100 reais e o almoço, né? Dou um almoço aí. Eu te pago uma humidex, tá? Ele disse, não quero. Aí eu mabusei, fui lá dentro, entrei na minha cozinha, peguei uma faca de serra. Lembrei de um nordeste, né? Que eu tirava capim pros cavalos lá, com a faca de serra. E comecei a passar a faca no gramado. Vocês podem ver, ó, que eu tô ali com a bengala na mão, metendo a faca pra cima. Alimpando devagarzinho, né? Cada corte, arrancava um pé. Cada corte, arrancava um pé. Ele foi arrancando. O saco de lixo começou a voar. Eu disse, calma aí que daqui a pouco eu encho você de capim, tá? Passei a faca pela raiz, né? O tempo tava feio, tava querendo chover. Mas assim mesmo eu não desisti, não. Me deitei em cima de um banco, né? Que eu não posso ficar em pé. Tô com aquele problema de saúde. Atroze, mostro de osso quadril, né? Atroze profunda. Aí não tem como eu ficar em pé. O jeito ali era se deitar e passar a faca. Passei a faca pra cá, passei a faca pra lá. Peguei o capim, ajuntei. Devagarzinho, de meu jeitinho, né? Opa, tá aí, ó. E automaticamente, gente, olha só como é que tá ficando. Pode ver que já tem um soco ali que o vante tá levando. Um saco de lixo, mas eu vou pegar ele. Pra embalar esses capim aí, tá? Aí eu levantei ali já morrendo. Uma dor no quadril. Querendo respirar. Mas eu digo, eu não desejo. Porque se você quer, então você vai lá e faça. Você não quer, vai lá e faça. Porque cada um dá valor à sua profissão, né? Se o cara não sabe limpar, ou cobra caro, então eu fui lá e achei cara. Então eu fui lá e peguei a faca e comecei a cortar. E meti a faca pra cima. Fiquei ali por trás da moita de capim, né? De mato. E fui arrancando, mas daquele jeito, sabe? Eu digo, agora eu vou ganhar esse 200. Que vai ganhar 200 a eu, né? E passei a faca pra lá. Respirava, suspirava. E eu digo, é você mesmo, pé de mato, que eu vou lhe cortar pela raiz. E é agora. Agora ou nunca, né? Faça você mesmo. Tá vendo aí, ó? É assim que se faz, gente. Você nunca deve desistir. Você tem que ter, sabe o quê? Questão de opinião. Não desista. Vai lá e faça. Eu tô cansado ali só pra dar rabiola. Mas olha só como ficou, ó. Vocês viram aí, né? O antes, agora o depois, ó. Tá vendo aí a entrada aqui, ó. Tá vendo? Limpei de meu jeitinho, né? Fiz o meu impossível. Vai rolinha lá comendo, ó. A natureza.